É um prazer estar aqui na casa do Gil, entende? Estou cercado da cultura vinícola do mundo inteiro aqui. É um momento bem emocionante. Então me lembrei de uma história da minha vida que foi também um momento muito emocionante quando eu conheci Vila-Lobos, tinha 15 anos de idade, e foi na escola de Cantorfeônio, na Urca. Ele começou a tocar os prelúdios e explicou de onde vinha a inspiração dos seus prelúdios. O prelúdio número 4, por exemplo, era uma homenagem aos índios. Então vocês imaginem um índio na mata, no silêncio, entende? E o Vila-Lobos cria essa beleza de melodia. O Vila-Lobos criação dos seus prelúdios. E o Vila-Lobos criação dos seus prelúdios. Amém. 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 Depois do índio, o Villalobos homenageou um homem do campo brasileiro. Com o seu amor que ele tinha pelo violoncelo, novamente aparece com uma melodia generosa, com cara de Brasil mesmo, nos baixos do violão. Amém. 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 A espontaneidade do violão, da criatividade do Villalobos, não podia deixar o Carioca fora desse retrato maravilhoso. E aí ele fez uma homenagem ao Capadócio Carioca. Nós éramos uns poucos sentados com o Villalobos. Tinha Adhemar de Nóbrega, que foi seu biógrafo, eu mesmo e mais uma terceira pessoa. E quando ele viu que só tinha três pessoas no público, sentem-se aqui na mesa conosco. Ele estava na companhia de Aminda Villalobos, Amindinha, que teria uma importância na minha vida absolutamente indispensável, e a Julieta, sua irmã. E o Villalobos mostrava muita alegria de estar com aquelas pessoas e se sentiu em casa e, de repente, falou muito sobre o violão, sobre a vida dele, sobre muitas coisas. Mas antes disso, eu vou passear com o Capadócio Carioca. Capadócio Carioca 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 Amém. 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 O Villalobos era muito expressivo. Ele contou muitas aventuras dele, inclusive até interferência de policiais pedindo documento e examinando a mão esquerda se tinha calo e a mão direita se tinha unha, porque isso significava que era malandro, malandro carioca, capadoce carioca. E aquela alegria dele nos contagiou a todos, mas aí ele levantou uma homenagem a Bach, no terceiro prelúdio. Uma homenagem maravilhosa, porque ele percebia que Bach já tinha uma influência muito grande na música brasileira. Vamos ver essa homenagem Bachiana de Villalobos gerou no violão. Música 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 Anunciou, começou a anunciar a missa das 6 horas com um prelúdio de bar, de dó maior. E aquilo impregnou todo o país. O país ainda era pequenininho naquela época. Não era esse postrão que é hoje, 220 milhões, mas provavelmente uma parcela bem menor, principalmente nessa época aí, 1910, 1920, quando isso aconteceu. E por causa dessa presença do choro, da alegria do carioca, ele termina essa série com um prelúdio que ele diz, isso é para ilustrar a vida social carioca, o prelúdio do meu ser, o último deles. A CIDADE NO BRASIL 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 E essa demonstração de amor pela música de Bach não podia escapar também uma espécie de prova documental, que é o Choros número 1, dele, dedicado a Ernesto Nazaré. Aí vocês vão ver todas as harmonias sempre sendo feitas pela... A melodia constrói a harmonia. Típico de Bach. 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 Música E essa bandeira do Brasil extraordinária, que é Heitor Villa-Lobos, ela coloca numa posição privilegiada alguns chorões. Era o caso de Ernesto Nazaré e João Teixeira Guimarães, o famoso João Pernambuco. Dele eu vou mostrar um jogo, que é aquela mistura da coisa afro com a música de bar. Música 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 Esse momento que eu vivi junto a esse personagem tão fabuloso que foi Vila-Lobos, marcou toda a minha vida. Isso foi em 1958. Em 1959, ele faleceu. Arminda, que estava na mesa, ela me convidou quase em seguida para ilustrar uma conferência de Hermínio Belo de Carvalho sobre Vila-Lobos. Foi um momento onde a antena da Arminda mostrou como ela foi espetacular, visionária com o Vila-Lobos e comigo. Porque ela me convidou para gravar para o Museu Vila-Lobos, que foi criado em 1960 e em 1962 eu gravava o primeiro disco do museu e a primeira versão dos 12 estudos de Vila-Lobos. Esses 12 estudos me levaram pelo mundo afora. Lógico que outras coisas aconteceram, eu ganhei um concurso internacional em Paris em 1965 e tudo isso. Mas a presença de Vila-Lobos está sempre aqui, o tempo todo. Aliás, aqui.